A Gala Final de Eleição da Miss Queen Setúbal 2017 realiza-se na noite de dia 14 na Praça do Bocage. Ana Maria Santos, da organização do evento, salienta que esta competição vai apurar a representante do Distrito de Setúbal no concurso Miss Queen Portugal. É um evento não só de beleza, mas aliado também a causas sociais e ambientais, faz dele um concurso diferente. A eleita será depois participante da eleição final do Miss Portugal 2017. Concurso este que, por sua vez, vai eleger quem representará Portugal em alguns dos mais conceituados certames internacionais de beleza. Nos intervalos de cada desfile há apontamentos culturais com música, dança e teatro. Setúbal recebe nos dias 14, 15 e 16 os campeonatos da Europa de biátil e triátil. O Parque Urbano de Albarquel vai ser o ponto nevrálgico de toda a ação desportiva. O evento decorre nos três dias, entre as nove da manhã e as seis da tarde. As finais de triátil têm lugar no dia 14 e as de biátil no dia 16. Ambas às dez da manhã. Eu estou bastante emocionada porque eu ganho 5 lbs. Eu estou muito bem, mas pelo menos isso é o começo. Tem algumas mudanças, e você vai ver um desfile no seu ciclo. E assim você vai ver um desfile no seu ciclo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.